Elite Car Top, apresenta, novo Honda SE, acompanhe! Produzido em Alliston, no Canadá, o Civic SE Cooper utiliza a mesma plataforma do Civic Sedan, porém com personalidade própria. Já ao seu interior, podemos ver o volante totalmente revestido em couro, com o logo SE. E bancos totalmente personalizado SE, em duas tonalidades, e uma tela sensível ao toque de 7 polegadas, com um painel bem intuitivo. Já o motor, podemos contar com o novo 2.4, com 206 cavalos a gasolina, associado a uma transmissão de 6 velocidades. Já o seu porta-mala, podemos contar com 536 litros, e lindas rodas aro 18 polegadas, com perfil baixo, para pegadas mais esportivas. O Civic SE sai por R$ 119.900, se você gostou, dê um like e se inscrevam no canal. Obrigado, canal Elite Car Top. Fui!